Pois é. O argumento inicial pra pessoa aceitar o Bitcoin que eu faço é o juro negativo. Se o juro negativo não passasse, o cara não aceitar que a inflação aumenta da base monetária, é um imperativo moral. É perguntar, você quer financiar aborto? Você quer financiar a castração de criança? Você quer financiar esbanja? É isso. Se o cara quiser financiar, realmente ele merece se fuder. Aí acabou a conversa, não é isso ou não? Hein? Não, Bernardo. Hein? Mas você tem conversa com esse gente ainda? O quê? Sua tia vendeu apartamento? Tá tentando. Chegou tarde. Você ainda tem que evangelizar a parente, não é isso? Se você não fizer ele comprar Bitcoin, você vai ter que sustentar ele, porra, não é não? Sim. É isso. Hoje em dia ela tá tentando e tentando bastante, mas é... Fechou a janela, a galera começou a se fuder e já tem muito apartamento pra vender. Pois é. Na época que eu falei que foi em abril, foi em março de 2023. Tem um ano e pouquinho aí. É, tava bem mais fácil, o preço tava mais alto também. Fala, fala. É isso. É, o argumento, o argumento base pra mim é o juro negativo. O argumento mais avançado, que geralmente é o fatal, é o imperativo moral. E o último argumento que geralmente eu utilizo, se o cara não aceitar mesmo o imperativo moral e não incentivar o juro negativo, é perguntar, bicho, tudo bem, você pode achar o governo legítimo, você pode achar que Deus mandou você obedecer a lei dos homens, você pode achar tudo isso. Mas seu salário é inreal, sua casa é inreal, e sua herança é inreal, e sua aposentadoria vai ser inreal. Você quer colocar mais ovos numa cesta só? É isso? É racional? Alguém que tem salário em real, mora numa casa, ou vive numa casa, vai ter aposentadoria, herança em real, ele ainda insistir em fazer acumulação e poupança em real, faz sentido isso? Até mesmo um cara que acha, que afirma que a inflação é 5% e não 20%, que ano passado foi mais de 18%, esse ano deve ser mais de 20%, até o cara que se nega a aceitar que a inflação do Brasil é em média acima de 20%, até o cara que se nega a aceitar que o Estado é satânico ou é uma ditadura que faz coisas que, se você financiar, você é comparsa dessas coisas satânicas, até esse cara vai aceitar que a diversificação é racional, que o cara que tem aposentadoria, herança e salário em uma moeda não tem motivos para continuar poupando nessa moeda, ele tem que poupar em um lugar que seja imune ao político, o ideal é que inclusive fosse inversa, uma coisa que tivesse desempenho inverso a essa moeda, não é isso? O Rafa Zaguri fala muito disso também, de a gente, a galera fala tanto, eu adoro falar de diversificação, mas diversificar entre classes de ativos, entre ações, etc, mas ninguém fala de diversificar entre sistemas monetários e padrões monetários, todo mundo na mesma cesta de um sistema que está obsoleto que vai colapsar. Eu não tenho muita certeza que vai vir essa crise que todo mundo diz, não. Rapazes, eles têm muito poder de imprimir dinheiro, porra. Pode, é possível, porra, que isso tudo suba nominalmente para sempre. Qual foi o ano que caiu a bolsa de caracas em Bolívares? A pola só faz subir. A questão aqui para o... Hiperinflação, né? Perda de confiança e quanto mais hiperinflação até o cara mais adormente vai acordar para o Bitcoin. O redete financeiro é o investidor de real perder 20% ao ano de sua riqueza. Esse já é o redete financeiro. Não é? Mas isso já acontece. Pois é. Se o cara perde metade do que ele tem a cada três anos, bicho, já era. Ele vai ser obliterado em menos de uma geração, né? Tá cansado aí, o Claudio perguntou se tá confundindo, velho. Foram três dias lá em comando de lugar sem ser Araraquara. Eu sempre confundo, velho. Arassatuba e Araraquara. Eu sempre achei que o gênero era Arassatuba, viu? Ah, velho. Eu passei três dias em Arassatuba lá conhecendo a galera. Porra, foi do caralho. A questão que eu fiquei fudido. Aí eu voltei para casa. Hoje eu nem mexi no celular, velho. Na hora que eu vi tinha a ligação de Glauber e de gente pra caralho aqui. E eu tendo que dedicar eu tenho que revisar essa desgraça, velho. Eu já tô vendendo evento em São Paulo aí dia 15 de setembro. Em Orlando, dia 31 de outubro. Eu tenho que entregar a porra do livro, velho. E a porra do livro não acaba nunca. É sempre mais notícia. É sempre mais gráfico. Sempre tem alguma correção de português, alguma porra. Eu vou lhe mandar essa desgraça se você tiver tempo aí pra você dar a sua opinião, velho. Se você tiver semana, saco. O quê? Manda aí, manda aí. Porra, velho. É isso. É cada pessoa que manda. O cara manda 200 coisas mais corrigidas. É isso. É foda, velho. Como que tá o livro? Já tá acabando de escrever? O que eu tô trabalhando é o Red Pill. É a terceira edição porque o livro tem quatro anos. Ele fala de... Porra, a gente abre o negócio falando de várias empresas all-time, rispar, não sei o quê. Não tá mais... A gente fala de um monte de gente que morreu, porra. Empresa que não existe mais. Porra, isso tem que ser corrigido ou não, hein? Sim, sim. Se você tem empresa... Todo mundo tá com cara de cansado, porra. Vou fazer mais um jabá. Se você tem empresa, você é médico, advogado, se você aceita em Bitcoin, procure a LAN, 300 contas, ele bota seu QR Code, seu nome ali, isso nas páginas amarelas. Nenhuma empresa, a gente anunciou empresa pra caralho, nenhuma empresa que a gente anunciou nunca deu calote. Até as que faliram honraram todo mundo, né? Rapaz, eu soube que a LocalBitcoins mandou e-mail pra galera, bicho. Teve gente que não usava a LocalBitcoins há sete ou oito anos. O quê? A LocalBitcoins. LocalBitcoins, que deixou de existir ano passado. Esse ano, mandou e-mail de última chance pra galera. imagine, velho, você deixar um resto de Bitcoin lá seis, sete anos atrás, recebeu e-mail buscando o cara pra pagar, velho. Hein? Foi a moral da porra, não é não? Hein? Sim. Conheci um cara, Silvio, Silvio Antigão, lá em Arasatuba. Rapaz, o cara mostrou lá os prints que ele deixou numa conta lá da filha, porra, 42, o que era? 42 reais na época, na hora que foi ver agora era quase ser mil, velho. 42 pra 6 mil foram quantos anos aí? 2014, foi 2014 que ele largou a porra lá. Deve ter sido os forks, que fosse um score forks era mais, né? Não sei se pagou o Bitcoin Gold, o Bitcoin Diamond, não deve ter perdido a grana dos forks, senão eram os 8 ou 9 mil, né? Com certeza. O 21 Hydra Bits perguntou, eu acredito depois do colapso dos estados, a corrida será pelo domínio da matriz energética, qual a sua opinião? Não sei, velho. Não faço a mínima ideia. É, a China, tem vários países no mundo, Bangladesh, um monte de país merda aí construindo usina atômica pra caralho, e a Europa não tá, velho. É, inclusive esse negócio de energia solar, na Espanha, o governo estimulou todo mundo a fazer, a financiou, a porra toda, depois mudou a regra, como se fodeu. Esse negócio aí é puro subsídio, né? Não faço a mínima ideia. Eu espero que com a redução dos estados, reduz a regulação deles e a riqueza, a tecnologia, a moralidade desse mundo exploda. Só que isso vai ser um processo gradual de décadas. Cada país que for, a Fiat deles for morrendo e as pessoas passarem a fazer a sua contabilidade em Bitcoin, em ouro, em coisas superiores, bicho, a moral das pessoas fica superior. É isso. Por que as pessoas usam OnlyFans? Por que a galera usa Privacy? Por que o Instagram virou um um soft porn e um aplicativo de sexo? A moral das pessoas é destruída com a moeda desmoralizada. Na hora que você trabalha, acumula e você tinha menos lá do que botou, você não vai mais acumular, você passa valores oportunistas a valer a pena. É isso. Uma moeda desmoralizada estimula a dominação de valores oportunistas. Vale a pena ser vagabundo. Existe uma correlação direta entre a qualidade da moeda e a qualidade da moral das pessoas. Você viu a medalha de ouro lá que o professor Marco Batalha botou a desgraça lá? Uma medalha que tem menos de 1%. É folheada a ouro, uma merda. Antigamente era uma medalha de ouro mesmo nas Olimpíadas. A sociedade é 100 vezes mais rica. Só que os caras não estão mais usando ouro para fazer a medalha. Imagina que desgraça. É isso. Me diga as motivações para que os resultados. Queda do Império Romano, a sociedade romana colapsando, já tinha orgia, bacaná, o uso de droga indiscriminado. Queda de fecundidade. O dinheiro começa a disforcer todos os incentivos, a sociedade para de funcionar, não tem informação de preço, todo mundo fica maluco da cabeça e começa a ser degradação. Você assistiu minha conversa com o Volpon, com o diretor do Banco Central? Eu dizendo a ele que o grande fator de destruição da fecundidade é o diferencial de renda e direitos entre homem e mulher. Ele, ah, não é bem assim, não sei o quê. Rapaz, bote na internet aí, pesquisa, loteria, diferença de gênero por loteria. O homem ganha na loteria, a chance dele separar cai dez vezes, a mulher triplica. Por causa da hipergamia? Porra, a mulher ficou rica, não precisa mais do cara, não é isso? E perguntaram aqui, o Boteco Artificial, qual a sua opinião sobre o que o Sandro Rocha disse em relação ao BTC ter sido criado pelo povo do governo oculto? Eu não sei quem é o Sandro Rocha, quem é ele? É o cara que fez tropa de elite, que era o policial corrupto, lá e virou youtuber de... Não importa quem fez o Bitcoin, quem fez o Bitcoin não tem nenhum poder sobre o Bitcoin, o Bitcoin não é um aplicativo, o Bitcoin é uma plataforma, o Bitcoin não é uma plataforma, o Bitcoin é um protocolo aberto. O Bitcoin já foi modificado centenas de vezes pelos BIPs. qualquer pessoa do mundo pode manter o seu nó rodando com as regras antigas, os mineradores não mandam porra nenhuma no Bitcoin, isso ficou provado na Guerra dos Blocos, quem manda no Bitcoin são os nós e holders. Foda-se, se o minerador impor outra regra, a gente vai contratar outros mineradores em algum lugar que a gente quiser com as nossas regras e os caras que não colaborarem vão ter prejuízo, a teoria dos jogos garantiu que quem manda no Bitcoin são os nós e os holders, não é isso? Exatamente. Porque quando o cara fala que o Bitcoin foi feito por fulano, por cicrano, eu já sei que está falando bosta. Se a geometria for criada por um petróleo, você vai deixar de usar a geometria? Se a eletricidade for criada por um vagabundo, é irracista, você vai deixar de usar energia elétrica? É a mesma coisa, o criador do Bitcoin não tem nenhum poder sobre o Bitcoin, ele tem poder sobre os Bitcoins dele, o máximo que ele pode fazer é uma promoção de Bitcoin vendendo a porra dele baratinha, isso eu espero que ele faça mesmo, quem que ainda tem Fiat, quem ainda tem margem, adoraria ver isso ou não? É, se o Satoshi aparecer e ele for o Hot Child vender um milhão de Bitcoins ao mercado, o preço vai ficar mais barato e a gente compra mais, é maravilhoso. Para ele vender, ele tem que revelar a identidade dele, ele podia, por exemplo, sair distribuindo essa porra. E... o que eu ia falar? se caísse na sua carteira aí, se caísse aleatório na sua carteira em mil Bitcoins nem aumentasse o padrão de consumo não, Bernardo? Só um pouquinho, um pouquinho, eu ia virar a classe média alta que o Raichê falou. Porra! Hein? Eu ia morar com a casa daquela, só o carro de Raichê que você nem ia ter, né? Os caras estão dizendo que é de viado, né? O Cybertruck. Tem um cara que trouxe a Cybertruck para a favela, você já viu? No Instagram? Cheio de gente na favela, 35 pessoas se mandando a Cybertruck andando nos buracos da periferia de São Paulo.